Umbanda Brasil Hoje, vamos compartilhar como verificar se você tem mal-olhado e uma oração contra mal-olhado. Essa é uma oração de proteção contra o mal-olhado e todas as formas de maldade. Ela nos ajuda a resistir à inveja e ao ódio, e a ter um coração puro e compassivo. A oração pede ao Deus Todo-Poderoso que nos livre de todas as energias negativas que possam estar nos afetando, e nos envolve com sua luz e sua proteção. Ela também nos dá força e determinação para enfrentar as adversidades, e alegria e paz no nosso coração. Essa oração nos lembra que podemos confiar em Deus e na sua bondade, e que Ele é o nosso escudo e a nossa rocha, sempre nos protegendo de todo o mal. Se você está se sentindo ameaçado ou inseguro, essa oração pode trazer conforto e tranquilidade em meio às sombras. Oração no final do vídeo Como verificar se você tem mal-olhado? Esta fórmula mágica é antiga e muito eficaz. Sente-se em uma sala, com as janelas e portas fechadas, e a luz de uma vela branca acesa na qual você terá marcado seu nome, do pavio à base da vela, ou da pessoa que vai carregar fora o teste, você vai encher um prato de água, se for abençoado muito melhor. Em seguida, a pessoa mergulhará o dedo indicador da mão direita no azeite, deixando cair três gotas no prato. Logo em seguida, e fazendo um círculo, você passará o prato três vezes sobre a cabeça da pessoa a quem estamos realizando o teste, dizendo a seguinte frase. Se você está cansado da manhã, o Deus cura você e a deusa. Se você está cansado do meio-dia, o Deus cura você e a deusa. Se você é assombrado pelo anoitecer, o Deus cura você e a deusa. Se depois de fazer a oração, as gotas permanecerem inteiras sem se desfazer, a pessoa não tem mal-olhado. Mas se, ao contrário, as gotas se espalharem formando mais círculos, então a pessoa tem mal-olhado, e quanto mais círculos se formam, maior é o poder do mal-olhado. Oração de proteção contra o mal-olhado, clamor ao Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, eu te peço proteção contra o mal-olhado e todas as formas de maldade. Ajuda-me a resistir à inveja e ao ódio, e a ter um coração puro e compassivo. Livra-me de todas as energias negativas que possam estar me afetando, e envolve-me com Tua luz e Tua proteção. Dá-me força e determinação para enfrentar as adversidades, e alegria e paz no meu coração. Senhor, eu confio em Ti e em Tua bondade. Sei que Tu és o meu escudo e a minha rocha, e que sempre me protegerás de todo o mal. Em Teu nome, eu rezo. Amém. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com sete amigos, para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigado. Amém.